Pelo tamanho da mobilização para o conserto da pista, nem parece que o viaduto na PR-445 foi reaberto para passagem de veículos há menos de dois meses. Uma das faixas da rodovia, sentido Londrina-Cambé, foi interditada para as obras de reforma e também a cobertura das rachaduras, que apareceram no asfalto novinho no meio do mês passado. Esse é o início de um serviço bastante complexo, que deve durar pelo menos um mês aqui no viaduto que passa pela Avenida Valdemar Esprangue. Está vendo esses cortes que foram feitos no asfalto? Então, eles são necessários para a instalação de uma espécie de borracha em diversos pontos do viaduto. O material pode ajudar a suavizar o impacto causado pelo clima e pela passagem de veículos e, consequentemente, evitar que as rachaduras retornem para a pista. O serviço está sendo feito por uma empresa contratada pelo DR e deve ser bancado pela Sanches Tripolone, a terceirizada responsável pela duplicação da rodovia. A novela envolvendo este e o viaduto que passa pela Avenida 10 de dezembro, que tiveram as obras marcadas por problemas estruturais e irregularidades, já acabou com a paciência dos motoristas que utilizam o trecho. Tudo arregaçado. Pode mandar arrumar de novo. Para mim é uma palhaçada. Por quê? Porque o tempo que ficou fechado e já tem que estar arrumando, então, para a gente... e o perigo que a gente passa aqui embaixo?